Essa é para os manos daqui, muito amor e saúde, essa é para os manos de lá. O que é isso? A ladeirada aqui foi da hora, ouvir várias bases, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Você gosta? Eu! Filhote! Fortalece aí no Batano, shapes, nas rodas. Meu pai também. Dá mó atenção, falei. Dá mó atenção. Minionizei, pode abraço, joga. Passando roja, como é que estiver? Pachomeiro, tudo bem. Muita pé, hein? Coisa Tito, Márcio, Copa Galvão, Estrade Negro. Jogos, última chance. Vila Suga Piquení, Richa, Lino. A, Peligê, Vantagem, Leica. Lea Mil, Luiz Barco, Mila Sapo, valeu. Segura! Sidney, Sidney. Vai, moleque! Jardim Peri, Franco da Rocha. É nóis. Salve galera aí, ó. Mundo Line aí. Liga nóis. É... Hoje é domingão aí, dia 25. Décimo Skate Fest Saúde aí. Agradece o Will, a rapaziada que ajudou a fazer o evento. Queria estar agradecendo o Will aí por estar fazendo essa imagem aí, essa filmagem nossa aí. Agradece aí. Vai ser lembrado sempre. E... Tá ligado, vamos andar, brincar. Vamos brincar com os amigos, se divertir, fazer um rolê da hora. Fico feliz. Não corro mais campeonato. Virei profissional esse ano. Um dos mais novos profissionais na modalidade. E tamo nas metas, tamo no escorre. E vamo brincar, vamo se divertir aí. Brigadei família. Tamo junto Yuri. É nóis. E aí... 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 Jesus Cristo, Primeira Mangão, Vila Fundão, Caio, Japonês, Corró, Vinho, Keu, Canito, U, Ronaldo, Wagner, Shibima, Kaká Palmeirense, Gatura, Maraibinha, Jandera, FF, Davi, Sosa, Fubá, Valtinho, Vandão, Paulo Magrão, Aglis, Sumpeso, Cebola, Corro, Aí Rafa, Aí Negredo, Natal, Nalcinho, Lepeão, Toda Rafa da Salvinha, Charles, Richard.